Bola vai voltar a rolar pelo Campeonato Nota Potiguar e chega pra você com um duelo de muita emoção. Palmeira e América, nesta quinta, às três da tarde, direto do estádio Frasqueirão. Em campo, o confronto entre o líder Aldirubro contra o Verdão do Agreste. Você acompanha esse jogo com a exclusividade da Band, no youtube.com.br band natal. O Futebol Potiguar é aqui, na Band. Campeonato Potiguar, oferecimento, dê adeus a sua conta de energia, acesse megasolar.com.br. Esporte Clube, o maior e mais completo bairro planejado de toda a região metropolitana de Natal. Potiguar, é gás que não acaba mais. Informações 3204-8500. E Cicobi, a cooperativa financeira mais próxima de você. Faça parte. Campeonato Nota Potiguar de Futebol 2021, na Band. Campeonato Nota Potiguar de Futebol 2021, na Band.